Kardec nos sabendo na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! Agora pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbu Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui diversos assuntos. Tietê, vamos falar de Natan, vamos falar de André Anderson, vamos falar de Igor Rabelo, David Neres. Falar também do Brenner, que foi um assunto que surgiu ontem à noite, com possibilidade de contratações e de saídas. Também vou te contar tudo o que aconteceu e com os detalhes. Antes de mais nada, se você curte o meu trabalho, se você curte esses vídeos, se você curte o meu canal, cara, já se inscreve aí e já deixa o seu like, cara, de primeiro de cara, pra ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sino, porque aí você sempre vai ser notificado quando tiver um vídeo novo pronto aqui no canal, beleza? Então se inscreve e ativa o sino aí. E já comenta, vamos São Paulo, se você quer ver uma contratação acontecendo até o final do dia ou se você quer que o ponta venha na janela do meio do ano. Vou explicar mais. Mas antes, ó, lembrar aqui a você, que se você quiser garantir a sua camisa de São Paulo, seja essa aqui ou qualquer outra, não precisa nem ser de São Paulo. Se você quiser um de time europeu também, tem lá no meu site, tem aqui no meu site, está aí na descrição. Assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, Kawaii, me segue nas outras redes sociais porque eu produzo conteúdo o dia inteiro, resenho o dia inteiro com vocês. E vamos lá, vamos começar aqui sem enrolação, porque a gente vai começar falando aqui a respeito de Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Dois jogadores que estão contundidos, que fazem parte do time titular do São Paulo para a temporada. Os dois à disposição, Rogério Senadori, e geralmente coloca no time titular do São Paulo. Pois bem, os dois voltaram a treinar com a equipe e o retorno deles está próximo. Falando agora aqui a respeito do André Anderson, que já chegou, já foi anunciado, já teve fotinha assinando o contrato e tudo mais, já está treinando. Hoje foi o primeiro treinamento, pelo menos com foto, tá? Internamente se tem ali a informação de que ele já estava treinando. Mas hoje nós tivemos a foto dele com o uniforme do São Paulo, treinando lá com o time do Rogério Senne. A novidade é a seguinte, primeiro que ele é pastor. Tomara que ele se aproxime aí do Arboleda, que o Arboleda comece a levar uma vida mais calma. É uma boa influência para o Arboleda, que é um excelente jogador, mas se perde muito nesse negócio aí de balada, essas coisas. Esse último episódio do Arboleda aí realmente estressou, não sei você, mas me estressou. Eu espero que ele dê uma acalmada aí. André Anderson, cola no Arboleda, que ele é um bom jogador que a gente tem, mas que não tem cabeça. E além do André Anderson, ele ser pastor, o jogador vai estar aí à disposição do Rogério Senne para o jogo contra o Flamengo. Já poderá ser aí no final de semana a estreia do André Anderson com a camisa do São Paulo. Rogério Senne, que falou a respeito do jogador, ainda não se pronunciou em coletiva oficialmente, né? Mas ele já tinha falado que o jogador é interessantíssimo e que ele já estava monitorando o André Anderson desde janeiro. Então é um jogador que o Rogério Senne pensou muito, fez questão que tivesse. O Costa foi lá, contratou em boas condições, como eu já informei para vocês. E que ele vá bem, cara, que ele vá bem. Eu vi muita gente aí já criticando a contratação, como é de prática, né? A torcida do São Paulo é assim, se o cara não tiver muita mídia, se o cara não for um ex-jogador de São Paulo que já foi bom aqui, ou se ele não tiver muita mídia, a torcida já começa a queimar antes mesmo do cara jogar uma partida. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma partida do André Anderson em solo brasileiro. Então eu não entendo por que que se justifica tamanha crítica em cima de um cara que ainda nem jogou oficialmente pelo São Paulo. Bom, agora é hora da gente falar de Natan e de Tietê. Duas negociações, duas saídas do São Paulo. Começando pelo Natan. Ontem à noite, saiu a notícia de que o São Paulo estaria negociando o Natan. Lateral direito, que hoje é a quarta opção do elenco do São Paulo. Com Rafinha sendo o primeiro, Moreira sendo o segundo, Igor Vinícius sendo o terceiro e ele apenas sendo a quarta opção. Cara, subiu da base. E como jogadores que sobem na base, alguns não se soltam tanto assim de primeira. Precisam pegar ali uma rodagem, ir para o Náutico como o Lucas Perri, depois voltar com mais experiência, com mais cancha, para ajudar o São Paulo. Então muitos jogadores que sobem na base vão ter esse problema. Me parece ser o caso do Natan, que o São Paulo vai negociar ele aí com o Curitiba. Ele vai para o Curitiba com opção de compra. E aí a galera está em torno dessa situação aqui, criticando muito o São Paulo por ter emprestado o Natan. Porque segundo muitos, era para o Natan ser titulado a lateral direito, que não tem nenhum cabimento. O Rogério Senna adora o Moreira. O Rogério Senna tem o Rafinha como seu titular. E na terceira posição, muito por conta da questão da imposição física e já experiência no profissional, ele prefere o Igor Vinícius. Não que o Natan não seja melhor do que o Igor Vinícius. Ele é melhor, só que o Igor Vinícius já está mais acostumado. Então, por exemplo, se você tem um jogo no sul-americano, numa fase decisiva, se você precisar de um cara rápido na lateral direito, é mais provável que você coloque o Igor Vinícius, por mais que ele seja pior do que o Natan. Porque sentir o jogo, já ter vivido momentos de tensão, ajuda muito nessa escolha, ajuda muito a construir um resultado. E dentro do elenco, isso é importante. Não pode ser deixado de lado. Agora, essa opção de compra ainda não teve o valor revelado. E o que é que isso quer dizer? Que, para o bem ou para o mal, a gente ainda não tem como avaliar completamente o que foi esse empréstimo do Natan para o Curitiba. Porque se esse valor tivesse sido alto, provavelmente o Curitiba não vai comprar o Natan em definitivo. Lembrando aqui para vocês, dificilmente o São Paulo está negociando seus jogadores. Recentemente, recusou uma oferta de R$ 20 milhões pelo Igor Gomes, que está embaixo na equipe. Então, eu duvido, realmente duvido, que esse valor de compra fixada do Natan seja um valor baixo. Eu acho que é um valor alto e, muito possivelmente, o Curitiba nem vai comprá-lo. Mas ele vai ganhar uma rodagem, vai ganhar uma experiência jogando Série A com um time legal, um time bacana, que é o time do Curitiba. Cara, de verdade, eu achei uma boa opção. Mas se você discorda, coloca aí nos comentários a tua opinião, se for diferente aí, a gente pode debater. Falando agora a respeito do Tietchê, que estava lá no Atlético Mineiro, eu contei a situação para vocês. O Atlético Mineiro queria ficar com o Tietchê, queria estender o empréstimo, já que tinha opção de compra e eles não iriam exercer essa opção de compra. O São Paulo recusou a proposta melhorada do Botafogo que eu trouxe para vocês. E aí o Botafogo, já que não conseguiu o Igor Gomes, veio atrás do Tietchê. Está negociando nesse último dia de janela de transferências a ida do Tietchê para lá. Isso já está muito bem encaminhado, o Atlético Mineiro já foi notificado e está ciente dessa situação. O que acontece? O São Paulo e o Botafogo tentam agilizar esse processo para que ele seja inscrito no Campeonato Brasileiro, para que ele consiga ter toda a papelada corretinha para jogar pelo Botafogo. Então se isso acontecer, ele vai para o Botafogo de maneira definitiva. Então eles vão comprar o Tietchê do São Paulo, o São Paulo vai ter uma compensação financeira por essa compra do Tietchê. E melhor, vai se livrar do salário do Tietchê, que não é nada baixo. Então dá uma bela aliviada aí para o São Paulo, o Tietchê iria para o Botafogo. Mas atenção, ainda não está fechado o negócio. Tudo nesse último dia de janela de transferências é meio loucura. Então ficou muito perto do nada. É provável que feche, mas ainda não está 100% garantido. Então vamos com calma aí no churrasco que vocês vão fazer para comemorar a saída do Tietchê, porque ainda tem alguns detalhes. Agora é hora da gente falar aqui de Igor Rabelo, de David Neres. Vamos falar de Brenner e muito mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like. Deixe seu like aí, cara, para ele ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. É muito importante que você deixe seu like. Não leva nem dois segundos. Você nem precisa pausar o vídeo e vai me ajudar muito. Vamos começar falando aqui a respeito do David Neres. O São Paulo teve uma reunião nessa segunda-feira com o David Neres e seu representante para tentar, na última cartada ali, no último momento, a contratação do jogador. A reunião não foi positiva, o que deixa praticamente em zero a chance de uma reviravolta nesse último dia de negociação. Infelizmente, sendo bem sincero com vocês e contando de bastidor, o David Neres não fez questão de vir para o São Paulo. Ele prefere continuar mais dois meses, até quase três meses, sem jogar na Ucrânia, esperando qualquer time da Europa na janela do meio do ano que queira contar com ele. Então, assim, para mim, para o Barbu Tricolor, o David Neres perdeu totalmente o respeito. Primeiro que, quando ele sai do São Paulo, ele pediu para ser negociado. E agora, quando ele tem uma oportunidade de voltar para o São Paulo e jogar para o empréstimo enquanto se resolve essa questão no time em que comprou ele, ele não quis retornar. Então, fica essa questão aí. Por que ele não quis retornar? Por que o Maicon retornou para o Corinthians? Por que outros jogadores vieram lá da Ucrânia para cá para jogar para o empréstimo enquanto se resolve essa situação? E ele, que se diz amar tanto assim o São Paulo publicamente, não poderia ter feito o esforço? Fica aí a minha indignação, porque, assim, eu sei que o torcedor tem um carinho pelo David Neres, mas, às vezes, a gente tem que valorizar mais quem está aqui, quem está defendendo as cores dessa camisa e não quem está querendo qualquer time da Europa em prol de vir e voltar para o São Paulo e ter um momento bom por aqui e que estamos precisando e tendo dificuldade para comprar um ponto. Eu acho isso. E agora, falando das duas possibilidades de contratação nesse último dia de janela de transferências. Deixando muito claro aqui para vocês, apesar de serem duas opções que podem vir, pode ser que nenhuma das duas fechem. De novo, o último dia de janela de transferências no Brasil é uma loucura. Então, pode ser que feche, pode ser que não consiga os documentos necessários e tudo mais. Vamos começar pelo Brenner. O Brenner é um jogador do Cicinate hoje. Recentemente, ele teve problema ali nas costas que atrapalhou o desempenho dele na equipe da MLS. Ele não está bem lá na equipe do Cicinate e ele pediu para ser negociado pelo Cicinate. O Internacional surgiu como interessado e o São Paulo também foi outro interessado. A princípio, seria um jogador para revezar ali com o Caleri e para ser opção no ataque e tornar o elenco do São Paulo bem forte para as duas competições, para as duas frentes. O São Paulo tem, para jogar na posição do Caleri, o Caleri. Tem o Luciano, tem o Éder, tem o Nicão que poderia jogar ali, mas não seria bem o centroavante. Tem o Juan que poderia fazer essa função. Mas é lógico que o Juan está sendo moldado e é lógico que os outros jogadores não fazem realmente essa função. O Luciano e o Éder são muito mais o segundo atacante, o jogador que vem de trás do atacante, do que exatamente um centroavante. Então ele queria ali, o Rogério aprovou, queria reviver aquele ataque que fez tanto sucesso com o Fernando Diniz. É uma negociação muito difícil. Vários jogadores do São Paulo fizeram até várias piadas, né? Ali o Luan fez uma piada, o Luciano também ali com o Brenner. Mas de fato é uma negociação que ela é muito difícil. Não está descartado, pode ser que aconteça hoje, mas é muito difícil que o São Paulo consiga isso no último dia de transferência. Falando aqui do Luciano, também teve uma postagem ontem do Luciano bem enigmática, agradecendo o São Paulo por tudo. A grande realidade é a seguinte, não tem nada demais naquela postagem, nada de errado. Ele não vai sair do São Paulo, pelo contrário. Aquela postagem indica que o São Paulo está renovando o contrato com o Luciano, que é muito grato pelo São Paulo, muito grato à torcida e muito feliz, ficou muito feliz realmente com um gol marcado no 4x0 contra o Atlético Paranaense. Então podem ficar tranquilos, o Luciano não vai sair do São Paulo, ele vai renovar o contrato com o Tricolor. Falando agora aqui a respeito do Igor Rabelo, que esse sim, eu acredito que poderá chegar o São Paulo nesse último dia de janela de transferências. O jogador que chegou a estar palavrado com o São Paulo, não fechou porque o Atlético não tinha todos os zagueiros, voltou a intensificar conversas com o São Paulo e ficou novamente muito perto nessa fase de estágio aí da janela de transferências atual. Porém o São Paulo corre contra o tempo, realmente é uma negociação que, por exemplo, se deixar para o meio do ano, é bem mais provável que aconteça. Agora hoje é um pouco difícil por causa de toda essa documentação, mas São Paulo também está perto da contratação do Igor Rabelo e recorreu a André Cury. São Paulo tem uma dívida com o empresário, na verdade muitos clubes brasileiros têm dívida com esse empresário e aí esse empresário recentemente saiu colocando todo mundo na justiça porque ninguém paga e o São Paulo não é diferente. Então assim, para ele emprestar dinheiro, é bom. É bom, ele realmente empresta, realmente é fácil para o São Paulo. O problema é que se o São Paulo não pagar, ele vai na justiça e vai mesmo, porque ele não é torcedor do São Paulo. Ele é um empresário, ele quer ganhar dinheiro em cima disso. E na boa, ele não está errado. São Paulo, se vai fazer um negócio desse, tem que fazer muito bem pensado. E se foi atrás do André Cury, eu espero que tenha sido bem pensado. E aí o São Paulo foi atrás do André Cury para ver se na última cartada ele consegue, com a ajuda do dinheiro do empresário, fechar essa negociação do Igor Rabelo. Esse sim, eu acredito que poderá fechar ainda hoje. Repito, não tem nada fechado nem com o Brenner, nem com o Igor Rabelo. São possibilidades. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve aí no canal, deixe comentário aí quem você quer que chegue, quem você não quer que chegue. Deixe aí que eu vou estar respondendo todos vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até o próximo vídeo.